Maravilha, pessoal! Vamos trazer aqui para você uma questão do concurso do TRT lá de Minas Gerais e vamos resolver aqui mostrando um macete para vocês. A Banca Fumarque é uma banca tradicional em Minas Gerais, não tão conhecida pelo Brasil. Trouxe aí umas questões um pouquinho esquisitas, mas em geral questões bem diretas aqui no TRT de Minas Gerais. Vamos trazer para vocês aqui uma questão identificada aqui por número 60 e trazer dois conjuntos de dados e falava aí de acordo com as propriedades do desvio padrão. Queria basicamente comparar o desvio padrão do conjunto de dados A com o desvio padrão do conjunto de dados B. Ora, pelas afirmações e pela teoria, nós sabemos o quê? Normalmente nós comparamos a relação entre as variáveis A e B. Vamos chamar aqui esse conjunto de dados aqui de A como uma variável aleatória A e aqui como uma variável aleatória B. Então, ele está dizendo o seguinte, olha só, o desvio padrão de B é igual ao desvio padrão de A. Desvio padrão de A multiplicado pela constante 13. Ou seja, quando nós lemos aí esse enunciado, nós desconfiamos que ele está falando de uma relação linear entre A e B. da seguinte maneira, olha só, suponha que B é K vezes a variável A mais uma constante C. Com isso, o que acontece? Nós teremos uma relação desse tipo aqui, olha só. A variância de B é igual a variância de K vezes a variância de A mais o C. E isso aqui nós sabemos que teríamos variância de B igual K² vezes a variância de A. Dessa forma, nós teremos aí uma relação entre os desvios padrões de B e de A da seguinte forma, olha só. O desvio padrão de B seria K vezes o desvio padrão de A. Então, basicamente, é isso aí que nós temos que descobrir. A relação que existe entre o conjunto de dados de B e o conjunto de dados de A. Como que nós fazemos isso? Ora, temos aqui essa fórmula geral. Dica para você, olha só. Nós temos aqui dados que são dispostos em torno de um valor central, e no caso aqui é o zero. E aqui também, olha só, dados dispostos em torno de um valor central, que nesse caso é o 70. Ou seja, existe aí uma simetria nesses conjuntos de dados. O que nós podemos fazer? Supondo que existe uma relação desse tipo, olha só. Se a gente pegar ali o 70, é igual a K vezes o zero. E aí, obviamente, essas relações são de esse primeiro elemento com esse primeiro elemento, o segundo com o segundo, e assim sucessivamente. Mas o que isso aqui vai nos permitir? Descobrir logo quem seria esse C. Ora, o C seria, então, 70, né? Agora, olha só, tomamos a primeira observação de B ali, 44, é igual a K vezes a primeira observação do conjunto de dados A, que é o menos 2, mais o 70. Ora, descobrimos rapidamente que menos 2K é igual a menos 26. Ou seja, esse K aí é igual a 13. Com isso, então, nós descobrimos que cada elemento de B é igual a 13 vezes o elemento de A, mais a constante 70. Ora, então, o desvio padrão de B é igual a 13 vezes o desvio padrão de A. Então, olha só, muito tranquila essa questão, eu fiz esse caminho aqui só para mostrar de onde você poderia descobrir essa relação. Mas nós poderíamos ver aqui diretamente essa relação aqui, tá? Então, com isso, o que nós temos? O desvio padrão de B é o desvio padrão de A multiplicado aí pela constante 13. Então, uma questão, talvez, levasse alguém menos preparado a fazer outros tipos de cálculos que pudesse aqui trazer mais complicações. mas, conhecendo as propriedades do desvio padrão, a gente já supõe ali que existe uma relação linear entre essas variáveis. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula! Então, vamos lá, vamos lá.